Oi galera, tudo bem por aí? Mudei um pouquinho o ângulo pra vocês passando aqui pedindo pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta especial pra quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações e ó, se inscrevam no nosso canal. E eu tô passando rapidinho aqui pra dizer pra vocês e atualizar a situação do zagueiro Pedro Henrique, o jogador que sente dores ainda na região do tornozelo, segue sob avaliação do departamento médico do Atlético pra saber se vai ter ou não condições de jogo pro compromisso diante da equipe do Caracas na Arena da Baixada. Agora à tarde no CT do Caju tem treinamento, Pedro Henrique vai sentir se vai conseguir trabalhar, treinar, já tá tratando, sente realmente dores ainda na região, um pouquinho inchada e ele vai tentar evoluir no tratamento pra ficar à disposição pra quinta-feira contra a equipe do Caracas. Caso o Pedro Henrique não jogue, Matheus Felipe que entrou no lugar do jogador na partida contra o Havaí no último domingo é a alternativa pro técnico Felipão. Treinamento agora à tarde, o treinamento amanhã na Arena e aí assim encerra a preparação pro compromisso diante da equipe do Caracas, valendo vaga na próxima fase da Libertadores oitavas de final. É isso gente, qualquer novidade com relação ao Pedro Henrique a gente volta e aí de resto todo mundo à disposição, tá? Claro com exceção a Marcelo Cirini e Vitinho que seguem no DM e o Tiago Heleno com as dores no ombro, com o tratamento no ombro em razão da cirurgia que ele passou. Valeu galera, obrigada pela companhia de vocês. Hoje eu tô do ladinho aqui do furacão maquinista da nossa Serra Verde Express, kto.com. Bom, acessa lá o cupom bonito da KTO que a gente sorteia nas nossas lives, tem cupom Monique Vilela, 20% de desconto. Plastilite, tubos e conexões, nossa parceira por aqui também tem brinde especial da Plastilite essa semana. E a Bana Pneus, vai lá gente que tem também cupom Monique Vilela no site da Bana e tem promoção especial pra quem for na loja da Bana Pneus e dizer, né? E chegar lá e falar que viu aqui no canal a Bana Pneus, banapneus.com.br E hoje vocês estão conhecendo um pouquinho mais dos meus mascotinhos aqui do meu lado que vocês acompanham sempre na live. Eu mudei um pouquinho hoje o visual aqui pra gente gravar o vídeo. A qualquer momento a gente volta. Tchau! Tchau!